O senhor foi merecedor, talvez, de encerrar o ciclo de que o governador não seria eleito nunca nesse estado. O senhor, pela sua coragem, pela sua capacidade de agregar, o senhor conquistou o seu segundo mandato. E feliz é nós, gaúchos, que temos um governador honrado, que é símbolo e que é um espelho que possa ser encontrado para os demais estados brasileiros. Eu tenho viajado por esse Brasil, só quem viajou mais que eu foi o conselheiro César Viola, porque ele preside aqui o Compa. Não, não, ele está morando no avião, ele está residindo no avião, ele adorme à noite porque todos os dias ele está no estado. Mas eu queria dizer uma coisa, desejar que o senhor, a sua corrente que o senhor tem pela frente de trabalhar pelo Brasil, está viva. Eu tenho certeza que, dependendo de nós, o senhor vai ter um batalhão de pessoas para mostrar ao Brasil e como se faz política. E o senhor, de nós, pode ter certeza que, por todo o nosso apoio, a diferença que somos exercidas por cada um de nós, porque nós precisamos da sua juventude. E tenho certeza, daqui a quatro anos, seguramente, o senhor estará disputando a eleição majoritária nacional. Eu só lhe peço, na fase do senhor Jair, se não se esqueça da sua gente. Leva uma erva para semar, semar com seu chimarrão, e leva um charque para que não se esqueça dessa gente maravilhosa que o povo do Rio de Janeiro. Muito obrigado.